Vamos lá ver... Aqui o Chefe Fernandes vai explicar como é que se faz o carvinho a um pru está a tirar as linhas Vamos mostrar esta parte daqui que também está aqui cozida Onde é que está aqui as... A deadhead Onde é que está? Cadê a linha deste? A linha deste já puxei Já está Já está pronta, Renê Agora só falta o bom apetite Isto vai chegar, com certeza Isto vai chegar É, penso que não vai faltar Então o que a gente quer é bom apetite agora para saborear o pru Perfeito Isto agora é a supervisão Põe aqui Tenho as colheres lá O que é que estás a fazer, Maria? O molho Vais fazer o molho Ou o molho já está feito? Não, o molho já está feito Ah, ok Ele vai ficar com suave de uma sombra Então, deixa eu ficar com suave de uma sombra E deixa eu ficar com suave de uma garota Esse é o comprimento para o colesterol, não é? Olha só! Wow! Looks yummy! Smells yummy! Toda essa cal fica abaixo! Ok, e agora aqui? Vamos mostrar aqui mais uma vez o pru. Está aqui a parte do debulho. Eu sou um sózinha, 52 e 3, e ela pode fazer com dois. Wow! Trouxe as duas cadeiras, se faz favor. Eu vou levar a linha. Não, essa não é preciso. Não. Não tem nenhum aqui. Não tem nenhum aqui. Não tem um 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 aqui. Não, porque nós temos um aqui. Para que você tenha um aqui. Você está aqui para fora? Vamos ver aqui. Quer que o que você está aqui? O que é aqui? O que é isso?